Bem-vindos à Mágica Terra do Nuca. Eu sou o Peter Pan e essa é Sininho, minha melhor amiga. Eles estavam sempre lado a lado, desde as batalhas contra os malvados piratas do Capitão Gancho até os momentos felizes na floresta com animais amigazes. Parecia que eles nunca brigariam, se não fosse por um dia. Ei, Sininho, estamos prestes a fazer novos amigos. Você quer ir buscá-los comigo? Oh, com certeza. Mas pra onde vamos? Apenas me siga e você vai saber. Naquele momento, em Londres, o Andy e seus dois irmãos John e Mikael estavam se preparando para dormir. E então, Peter Pan deu uma lição ao Capitão Gancho. Legal! Peter Pan é incrível! A Terra do Nuca existe? Eu gostaria de ir lá um dia. É claro! A Terra do Nuca é totalmente real. Você é realmente Peter Pan? E Sininho também? Olá, eu sou o Andy. E aqui estão meus dois irmãos, John e Mikael. Oi, Andy. Prazer em conhecê-la. Vocês querem ir para a Terra do Nuca? Nós adoraríamos, Peter. Mas como chegar lá? Peter Pan jogou pó de pirilim-pim-pim em Wendy e seus irmãos. Eles ficaram surpresos ao se verem capazes de flutuar no ar. E logo estavam voando por conta própria. Então, seguiram Peter Pan e Sininho para a mágica Terra do Nuca. Em um navio perto da costa estava a morada de piratas do mal. Capitão Gancho, com um gancho de ferro na mão esquerda, era o grande vilão. E Smith, um tolo, o assistente. Só de olhar para esse gancho de ferro, eu me lembro de Peter Pan. Ele me fez ser mordido por um crocodilo. Eu juro que vou me vingar a todo custo. Senhor, aquele não é o crocodilo? Oh, meu Deus! Ele está vindo de novo! Smith, me salve! Daquele dia, até hoje, esse crocodilo está rondando o barco para me comer. Oh, olha só que coincidência. Capitão, vamos ver quem são os convidados que estão chegando. Através de um binóculo, Gancho viu Peter e seus amigos voando alegremente à Terra do Nunca. Aquele é Peter Pan e seus amigos. Derrube-os imediatamente! Felizmente, Peter pegou o Andy e a protegeu do ataque. Vendo isso, Sininho ficou muito ciumenta. A Wendy já seduziu o Peter. Agora que ele está dando a ela toda a sua atenção, ele não presta nenhuma atenção em mim. Sininho, precisamos recuar para levar o Andy e seus irmãos de volta ao abrigo. Wendy, eu não esperava que vocês fossem tão covardes. Vocês tremem de medo dos piratas, fazendo com que trabalhemos para salvar vocês. Sininho, isso não está certo. Eles são nossos convidados, enfrentando Gancho pela primeira vez. Devemos protegê-los. Ok, então só você a protege e eu vou embora primeiro. Sozinha! Peter, desculpe, nós... Não é sua culpa. Sininho está errada. Ela vai perceber. Agora vamos seguir em frente. Sininho voou primeiro. Ela encontrou os macacos brincando pela casa e lhes deu um comando. Quando o Peter voltar, vocês verão três pessoas o seguindo. Eles são bandidos perseguindo o Peter. Vocês devem afugentá-los. Entenderam? Ouvindo as ordens de sininho, os macacos jogaram pedras em o Andy e seus irmãos assim que eles apareceram. O Andy rapidamente ajudou seus irmãos a evitar o ataque de pedras. Parem! Eles são nossos amigos. Não joguem mais. Quem lhes disse para fazer isso? Foi você de novo, Sininho? Por que você está tão malvada recentemente? Você os colocou em perigo. Peter só está me assustando. Ele não se atreveria a fazer nada comigo. Eu não gosto da Wendy e é por isso que eu sou má. Sininho, você está ficando cada vez mais egoísta. Você vai ser banido daqui até perceber seu erro. Você, você se atreve? Pois então, Peter. Vou embora daqui e nunca mais vou voltar. Sininho. Não vá embora. Deixa ela ir, Wendy. Ela precisa pensar nos seus modos antes de voltar. Peter Poo os levou em um tour pela casa. Eles ficaram felizes em conhecer e brincar com novos amigos. Ele se atreveu a me banir por causa da Wendy. Ok, vou deixar ele pagar o preço. Sininho decidiu ir ao navio pirata até Gancho, para a grande surpresa dos bandidos. A malvada da Wendy seduziu o Peter e então ele me mandou embora por causa dela. Como ele pode tratar sua amiga que está sempre ao seu lado desse jeito? Eu sinto muito por você. Se eu te mostrar onde o Peter mora, você pode me ajudar a capturar a Wendy? Mas você deve prometer deixar a Peter em paz. Ok. Eu sou um homem bom, Sininho. Odeio pessoas como Wendy e prometo ajudá-la ao máximo que puder. Vamos, me diga. Confiando em Gancho, Sininho concordou em mostrar a ele a casa de Peter Pan. Mas logo depois disso, Gancho virou-se contra ela e agarrou a pequena fada. Sininho, você é muito inocente. Obrigado por me informar onde está o desgraçado do Peter. Eu não cumpro as promessas, é claro. E eu vou pegar a todos eles. De jeito nenhum. Como você pode quebrar promessas assim? Solte-me, pirata malvado. Gancho rapidamente liderou os piratas para rondar a casa de Peter, seguindo as instruções no mapa. Mas naquele momento, Peter estava saindo para trabalhar, deixando apenas Wendy e seus irmãos em casa. Esperando que Peter partisse, o Capitão Gancho ordenou que os piratas capturassem os outros e os levassem ao barco. Embora eu tenha pegado você, Peter, esse presente de despedida de Wendy vai te dar uma bela surpresa. De volta ao navio, Gancho amarrou todos a um poste. Então só sobrou o Peter Pan. Daqui a pouco, quando ele abrir o presente achando que era de Wendy, ele vai explodir com minha bomba. Sininho estava trancada em uma jarra de vidro na mesa. Ela disse com pesar, É tudo minha culpa, só por causa do ciúme cego do meu amigo. Coloquei Peter e todos vocês em perigo. É minha responsabilidade resgatá-los. Sininho fez o seu melhor para empurrar o frasco de vidro, fazendo com que ele se inclinasse e depois caísse e quebrasse. Ela rapidamente voou pela janela para escapar. Naquele momento, Peter Pan também voltou para casa. Vendo um presente colocado em frente à porta, ele leu curiosamente o pedaço de papel anexado. Caro Peter, eu tive que voltar. Esse é meu presente para agradecer por nos ajudar tanto. Assinado, Wendy. Ah, eu estou tão curioso para saber o que é. O que será que ela me deu? Pare! Peter, não abra! O que é isso, Sininho? Esse é o presente de despedida de Wendy? Não é! Afaste-se disso! O presente explodiu imediatamente. A grande explosão sacudiu toda a Terra do Nunca. Gancho ficou muito animado ao ver que sua trama deu certo. Peter Pan está morto, com certeza. Então eu fiz ele pagar o preço, seu pirralho nojento. Oh, não! Peter! Mas eles não esperavam que Peter Pan ainda estivesse vivo, graças aos esforços de Última Hora de Sininho. Ele estava muito preocupado, vasculhando com pressa os escombros para encontrar sua melhor amiga. Sininho, você está aqui. Graças a Deus. Peter, eu posso arrumar tudo. Por favor, leve-me para salvar o Andy. Eu coloquei todos em perigo, então tenho que salvá-los ou vou me arrepender para sempre. Ok, Sininho. Que bom que você percebeu seu erro. Chegaremos a tempo e eles vão ficar bem. Bem, agora que Peter Pan está morto, e se eu jogar todos vocês no mar para alimentar os crocodilos? Claro que vai ser divertido. Eu aceito pular no mar, mas por favor, poupe meus dois irmãos. Oh, que menina corajosa. Ok, eu aceito o seu pedido. Venha e pule para o mar. Capitão Gancho, espero que você cumpra a sua promessa. Peter, Sininho, vocês ainda estão bem. Que ótimo. Seu pirralho maldito, você ainda não está morto. Infelizmente, eu te decepcionei. Solte eles e eu serei seu oponente. Peter e Gancho tiveram um duelo de fogo. Gancho era forte, enquanto Peter era muito flexível, criando uma batalha sem fim. Gancho atirou o gancho de ferro em Peter, mas ele era muito rápido e pôde se esquivar o fazendo perfurar o mastro. Aproveitando a oportunidade, Peter derrotou os piratas e resgatou com sucesso os dois irmãos de Wendel. Todos se reuniram alegremente. Smith, onde está você? Venha e prenda todos eles para mim agora. Os amigos se uniram para lutar contra os bandidos. Eles os jogaram no mar um por um, incluindo o assistente Smith. Smith e alguns outros tiveram a sorte de entrar no pequeno bote salva-vidas sob a lateral do navio. Peter Pan, seu covarde! Você sempre foi assim. Não se atrevendo a me enfrentar pessoalmente, mas apenas voando e se esquivando. Ok, eu prometo que não vou voar de novo. Vamos lutar uma última vez. Desta vez, Peter Pan foi dominado por gancho. Ele pegou a espada de Peter empurrando-o para um canto do barco. Mas ao ver uma bandeira ao seu lado, Peter rapidamente teve uma ideia. Ele derrubou o gancho, amarrou a bandeira em volta dele e pegou sua espada de volta. Viva! O capitão gancho foi derrotado por Peter! Você não faria nada como um velho como eu faria. Eu prometo deixar esse lugar para sempre se você me poupar. Tudo bem, eu vou te perdoar dessa vez, mas lembre-se de manter sua promessa. Mas quando Peter Pan não estava prestando atenção, gancho imediatamente quebrou sua palavra, usando seu gancho de ferro para atacá-lo. Peter, tome cuidado! Seu gancho infelizmente atingiu Sininho, jogando-a para o converso. Sininho, você está bem? Gancho estava rindo com maldade e não esperava que Peter voasse para a frente, chutando-o com raiva no mar. O crocodilo agressivo já estava esperando e correu para comer gancho, o que o deixou muito assustado. Felizmente para ele, Smith apareceu para salvá-lo a tempo. Eles fugiram do crocodilo que os perseguia. Peter Pan levantou Sininho em seus braços e ela milagrosamente se recuperou e abriu os olhos. Peter! Wendy! Eu... Eu quero pedir desculpas a todos, porque eu fui tão egoísta que quase machuquei vocês. Eu não sou digna de ser sua amiga. Sininho, você sempre vai ser a minha melhor amiga. Eu não te culpo. Estamos tão felizes com esta aventura, mas eu acho que já é hora de irmos para casa. Obrigada, Peter, Sininho. Eu sentirei sua falta. Sininho espalhou pó de pirilim-pim-pim ao redor do grande navio em que eles estavam. Sob o controle de Peter, eles voaram para o céu para levar Wendy e seus irmãos de volta ao mundo real. Depois disso, Peter Pan e Sininho se despediram dos amigos para retornar à Terra do Nunca. Todos eles viveram uma grande aventura juntos e receberam uma valiosa lição de amizade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho